Bom, no meio da final do futebol, o prefeito Paulo Duarte Boaventura, professor Edileuza, boa noite. Prefeito, como é que é essa sensação de trazer alegria para o nosso povo de Castilho? Boa noite. A gente é uma satisfação, uma alegria, uma ter participado dessa grande final. O encerramento do papelado velho de Castilho, né? Todo ano as pessoas se reúnem no meio de janeiro para receber tão importante e maravilhoso para a cidade. As famílias daqui, os jovens, os adolescentes, os pais, os pais estão aqui presentes para prestigiar esse esporte que está enraizado dentro do Castilho. É um torneio tradicional demais, né? E eu gostaria de parabenizar o senhor por esse belíssimo ginásio. A última vez que eu estive em Castilho, estava feio, prefeito. Parabéns, muito obrigado. A verdade era o objetivo nosso, melhorar esse espaço, né? Tivemos a pandemia, ficou tão pouco, mas não medimos esforços para recursos próprios, né? Para arrumar esse espaço que é uma tradição aqui na cidade. Eu mesmo já participei desse campeonato de velhas lá no começo, como jogador, como amante do esporte. E o que nós queremos é proporcionar para o nosso jovem e adolescente esse espaço muito bacana para treinar, para ajudar e realizar os campeonatos. Não queremos atrapalhar a noite de vocês que estão no meio da população, o ginásio lotado. Mas eu preciso perguntar para o professor Gileuza. Qual é a sensação de ver o marido, o esposo ser abraçado pelo povo? Porque nos dias atuais, os políticos, tem muitos que não vêm para a rua. O Paulinho está aqui no meio do pessoal, todo mundo... Qual é a sensação da esposa? Bom, primeiramente, uma noite. É uma sensação maravilhosa. Estarmos juntos com a nossa gente. São vários, inúmeros alunos aqui jogando. Enfim, esporte é vida. Esporte é saúde. É muito bom. E essa sensação de acolhimento da nossa população é muito bom. Muito obrigado. Obrigado, prefeito.